E o povo da Steam, que agora tá preocupado porque tem um anúncio grande falando que o jogo tecnicamente não é dele. É apenas na sua mente. O que você compra é uma licença. É jogo digital, gente. Jogo digital não é seu. Nunca foi. Se você não consegue colocar a mão nele, sinto muito que ele não é seu. O povo sempre se iludiu com esse negócio de jogo digital. Eu não gosto tanto de jogo digital. Eu acho que ele perde um pouco da graça do videogame. Eu sou mais da mídia antiga. Da mídia física. Até porque se ela for ruim, eu revendo ela. Tava comigo, tava na minha mão, era físico. Eu vendi por dois reais. Ou eu compro por dois reais. Suponha que tem uns jogos que barateiam depois de um tempo. Eu comprei de um cara na Shopee por 35. Acho que funciona, eu não testei ainda. E se não funcionar também, eu também tô no lucro. Afinal, é Death Stranding ainda. Aí o fã de Death Stranding vai ficar louco comigo, né? Eu não posso falar mal do filho do Kojima, né? Quer dizer, o filho do Kojima não, né? Todo mundo sabe que o filho do Kojima é o Metal Gear, não. Death Stranding. Death Stranding é apenas um jogo que você... É simulador de pai carteiro, né? Eu tava precisando de um jogo pra dormir. Tá, eu uni o útil ao talvez agradável, se eu conseguir dormir jogando. Me disseram que é um jogo bom pra dormir. Jogo de tiro, jogo de muita ação. Às vezes dá no saco, né? Você não é CLT? Ah, então serve pra você brincar de ser carteiro. Simulador de carteiro. Apesar que 35 talvez seja caro nesse jogo, né? Eu não vou deixar na descrição o link onde você consegue comprar. A minha próxima vítima, eu acho que será a Kalisto Protocol. Barateou bem. Eu tenho pena de quem comprou no lançamento. Kalisto Protocol, ele lançou carão. Agora deve estar 70 conto por aí. Outro dia eu vi a prevenida de um jogo que só ia ter em versão digital. O Kong. Eu acho um jogo muito caro pra um jogo que é só digital e não tem mídia física. E aí é um God of War de Macaco. Esse talvez seja um bom ponto pra você jogar o Kong. Ele é um God of War de Macaco. Tem gente dizendo... Ah, eu sou os likes de Macaco. Um God of War de Macaco chinês. Só mídia digital, cara. Eu espero que esse jogo um dia suma. No nada, vocês jogaram. Quem jogou, jogou. Agora ele não existe mais. Jogo digital eu acho que é tudo uma alucinação. Eles não existem na real. E se você gravar uma gameplay, talvez ele perdure. Se sumiu com o jogo, depois a empresa dá copyright em todo mundo. Aí some os vídeos desse jogo rapidinho. É que nem vídeo de, por exemplo... As empresas não deixam ser postagem. As empresas não, né? A digital não deixa ser postagem. É meio sinistro. O jogo digital, cara. Parece que ele não tem valor. É tipo você entrar na Play Store e ficar procurando. Quando o jogo é de graça, você joga. Quando ele tem um preço, você pensa duas vezes antes de comprar um jogo. É diferente de você baixar uma room de um jogo. Porque daí você consegue emular ela. Não estou dizendo que pessoas fazem isso e nem que eu já fiz. E que pretendo fazer. Só estou comentando o que algumas pessoas fazem. Isso aqui é um mero vídeo acadêmico. É um vídeo para fins acadêmicos. Eu não é bom dos jogos da Nintendo, tá? Nunca, jamais. Até porque eu não gosto muito de jogos da Nintendo, né, cara? Isso deve ser um ser humano muito ruim, né? Eu nunca zerei Super Mario, cara. Poderia baixar umas 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 e jogar? Não poderia, porque a Nintendo entra na minha casa e me bate com um pedaço de pau japonês. Um bambu japonês. Um bambu japonês, né? Eu tenho medo da Nintendo, gente. Eu já falei aqui, eu não falo sobre seita. Aquilo, o jogo digital, ele não é seu. Aceita que dói menos. Aceita, né? Que merda, cara. O jogo do macaco só tem digital. Se algum dia lançarem uma versão física do jogo do macaco, eu não vou comprar. Só em protesto. Enquanto isso, eu vou jogar Carteiro Simulator. Pai, é isso que eu vou jogar. Isso aí. 35 pontos. Tava barato. Vai valer a pena, eu acho. Eu acho. Tá dublado. Se eu quiser, eu vendo por 2 reais. O que você pensa sobre uma pessoa que é igual eu, que nunca zerou um pokémon, cara? Então... Então... Tudo aí... O que você pensa sobre uma pessoa que é assim, basicamente?